Salve Mitos Beleza, sejam bem-vindos ao canal, bora ver mais um vídeo aqui bem brabo. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e se você for hater, já sabe, vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem. Alexandre Maria. Há muito tempo atrás eu fiz alguns pequenos vídeos. O mangá que foi banido da internet lá do Renato. Sobre mangás, é um tipo de mídia que gosto muito e acho que tem seu potencial válido no mundo. O problema é que não existem tantas opções. Pelo menos numa pesquisa básica é difícil sair de Junji Ito ou Berserk. Todo mundo coloca eles nas listas de mangás de terror por algum motivo. Eu sei que dá medo, mas não é o tipo de mangá que queremos. Caso o Mezo, Noriasu Kai, Megumi Asa ou até Inyo Asano, é disso que eu tô falando. Foi numa dessas buscas à procura desse lixo que encontrei um mangá totalmente bizarro e acredito ter sido a única pessoa a ver ele, pois... Seu autor simplesmente sumiu da internet, nunca mais dando sinal de vida. No dia 4 de agosto de 2023, um usuário do Reddit chamado Wotunner fez o seguinte post numa comunidade obscura do Reddit chamada Mangacepox. Eles estão atrás de mim. Me sinto assustado em pensar o que farão quando me encontrarem. Eu só tenho uma chave. Uma chance de expressar o que está acontecendo. A mensagem foi traduzida do russo e preciso falar que o tradutor às vezes peca um pouco nessa parte. À primeira vista eu achei que era só uma forma de anunciar um mangá autoral. Ou até mesmo uma piada, mas não vou mentir. A ti some a curiosidade. O Mangacepox tem sua comunidade pequena composta principalmente por artistas do mundo inteiro tentando divulgar um pouco de sua arte para outros do ramo. O objetivo? Estabelecer um networking. Eu não sei se é real ou não, mas os rumores dizem que o mangaká mundialmente conhecido Shiraku Meboshi, responsável pela série A Garota das Chis... Mano, na moral, esses nomes, mano... Shiraku... Foi mal, gente. Quinta série, foi mal. Tesouras de Carne já foi um dos membros, o que incentiva ainda mais seus usuários a integrarem no ambiente. O estranho do post de Otaner realmente foi a formatação. As regras sempre foram rígidas. Uma legenda em inglês, japonês, mandarim, eram obrigatórias para ser aprovada. E o principal de tudo, administradores não podiam postar obras em suas contas principais para não passar a concorrência. Uma tentativa de manter tudo mais justo, o Otaner não respeitou essas duas regras e, consequentemente, o post ficou ao ar por mais ou menos 4 horas antes de sua remoção. O Otaner, por coincidência do destino, também teve sua conta deletada. Talvez, se tivesse tentando sumir. Quando eu li o post, só tinha 7 upvotes, então eu duvido que alguém tenha acesso a esse arquivo que desapareceu da face da Terra. Somente com uma exceção. Eu, sim, eu baixei esse mangá. E estou aqui para finalmente compartilhá-lo. No link de download, seu nome era Nishijô Kara Takiyaku, ou traduzido para o português, quebra de rotina e seu conteúdo inteiro estava em japonês também. Então eu gostaria de agradecer especialmente ao Apimertinho pela tradução do conteúdo. Sem você, isso não seria possível. O link de suas redes sociais estará na descrição. Bom, sem mais enrolações, vamos falar um pouco sobre o mangá que nunca deveria ser lido por alguém. E... A história se inicia... Cara, eu sou um cara, assim, antes de falar, acho que vocês já sabem disso, eu sou um cara que eu não leio o mangá. Já tem, tipo, um tempo que eu comecei, mas parei de ver aquele do Berserk. E eu acho que eu também tentei com um que eu gosto, que no caso é por causa do anime, que é o One Punch Man. Eu tentei também, mas não consegui, tá ligado? Questão de costume também, tá ligado? Questão de costume, no caso, né? Como eu falei, porque, assim, tem gente que já, poxa, desde pequeno, praticamente, um tom adolescente, sei lá, que consome isso. Então meio que, desde aquela época até agora, talvez fica fácil para pegar novas obras e tal. Agora, tipo, começar agora, tá ligado? Ainda mais eu que não tenho costume de... Eu não gosto de ler, assim, um quadrinho, um mangá, nada, tá ligado? Nem HQ, as coisas que eu conheço, eu conheço vendo filme, série ou animes, no caso. Então, enfim, mas bora ver esse aqui, porque esse aqui tá curioso. Eu quero saber por que que foi banido da internet. Vamos lá. Ao que tudo indica, acompanharemos a história desse camarada aí na cama, que todos os dias recebe uma ligação peculiar. A história claramente tem algumas inspirações em Who's Layla, um jogo complexo e enigmático lançado em 2022 que conta a história de William. O personagem principal se assemelha a ele, inclusive. Era só uma entrevista de emprego? Que engano. Isso tá me matando. A narração é cortada por um som de campainha, que vai rodando o ambiente até que... Essa aberração é ignorada. Que se dane. Pela janela de seu prédio vemos um homem velho com gorro, todo dia... Esse homem deixa comida na porta da minha casa? Afinal, eu não posso sair daqui. Como recompensa pela refeição, entrego-lhe um saco de lixo com toda a sujeira do dia anterior. Hum... Agora surgem algumas dúvidas. Por que diabos o cara não pode sair de sua própria casa? Ele cita em um dos quadros pensar que era apenas uma entrevista de emprego. Essa rotina faz parte do trabalho. Ele trabalha pra esse velho, ou mesmo também é apenas mais um funcionário dessa tal empresa? Essas dúvidas são deixadas de lado, uma vez que o mundano cotidiano do rapaz passa a ser o centro das atenções. Sua comida não parece nada mal, mas... Sempre tem o mesmo gosto. Acredito não ser das melhores. Eu gosto de como a página mais normal até o momento, sem nenhum diálogo suspeito, ou... Essa coisa no espelho sofre um brusco corte. A próxima página é só a imagem dessa porta toda lacrada. Fico em torno de quatro horas seguidas olhando essa porta. Ela é fascinante. Mas daqui a pouco, ele toca. Eu só preciso anotar o que ela diz. Os códigos honestamente não importam. Nem passa pela minha cabeça querer encontrá-la ou perguntar algo. Apenas escutar ela é... Especial. Aquela voz doce. Eu me sinto alguém importante. Poderia fazer isso o dia inteiro. Eu me sinto... Eu? Não parece que te faz tão bem. Chegou a hora do telefonema. Tudo está indicando isso, com exceção do mais importante. O telefone... Mudo. A partir daí, podemos ver uma mudança de postura por parte do protagonista. A calma inabalável dele diante de absurdos sendo quebrada pela ausência de um telefonema Derruba sua cadeira e vai em direção ao telefone. Por quê? Por que não tocou dessa vez? Isso nunca aconteceu antes. Todo dia, fazendo as mesmas coisas de novo e de novo. Porque isso foi acontecer justo hoje. É só anotar os códigos. Eu preciso anotar os códigos. Opa. Um largo sorriso, a primeira vez que o garoto esboça esse sentimento, Pega seu telefone e... Só olhamos. Abra a porta imediatamente. Isso é uma ordem. Definitivamente, essa não é a voz do Oce que ele esperava. Corta uma corrente, digita a senha, insere a chave e se prepara para finalmente abrir a porta lacrada. Porta mantinha essa coisa dentro. Uma criatura grotesca, como se estivesse viva. O rapaz não consegue segurar suas lágrimas e em um turno inesperado, começa a sorrir. Talvez seja a loucura pedindo para entrar. O último quadro é o mais indecifrável de todos, na minha opinião. Que isso? Que lindo. Bom, é nesse gancho, sem promessa de final, que a história termina. Com basicamente nenhuma explicação, mas não se preocupem, farei meu melhor para esclarecer algo aqui. Acredito que existam duas interpretações básicas para a trama. A primeira sendo a mais sutil. Com simbologias, vocês sabem que eu adoro, né? O mangá pode ser uma representação de... Uma quebra de rotina? O próprio nome já dizia isso. Com um rapaz claramente tendo hábitos não saudáveis. No começo, ele mesmo diz, isso está me matando. A rotina, entretanto, permanece. Dia após dia, fazendo a mesma coisa, pois... É um sinônimo de conforto. Sei que pode parecer estranho, mas pare para pensar. Por mais que ele não esteja se sentindo bem, está numa zona segura. Ele não precisa fazer nada o dia inteiro, além de observar uma porta, jogar o lixo para fora e anotar códigos. Se manter hidratado e alimentado também, mas... Eu não acho que ele ligue tanto para isso. É uma hipocrisia, eu sei, mas acho que o autor quis mostrar isso. No começo, todo acabado, só que com o passar do tempo, chegando até a dizer, eu me sinto eu. Mas será que se sente mesmo? No espelho, seu reflexo dizia muita coisa. Coisa essa, que era simplesmente ignorada. Muitas vezes precisamos evoluir. Sair da mesmice, da zona segura. Se demorar muito, o desejo não vai sair por si mesmo, mas... Talvez pelos outros. O telefonema mudando indica isso. A súbita e forçada quebra de rotina. O rapaz não estava preparado para fazer outra coisa, além de anotar códigos, e talvez... Nunca estaria, afinal, nunca nem mesmo questionou sua situação. Não achava necessário. Diante do evento, no desespero, ele abre a porta. A primeira vista, sair da zona segura parece algo assustador. Como uma criatura esperando para te devorar, só que depois de um tempo, você consegue enxergar que, às vezes, sair do padrão pode ser bom, pode ser lindo. A segunda teoria que trago é a mais literal. O que vemos na superfície. Um rapaz que, após alguma entrevista de emprego, acabou sendo forçado a fazer esse serviço bizarro de anotar números para alguma empresa. A gente não sabe de quem é a voz do telefone. O senhor russo, fazendo uma tradução simples, diz 42º dia, indicando que essa rotina durou por mais de um mês inteiro. A segunda fala é a mais desconexa. Diga olá para aquela que não tem nome. E essa, querendo ou não, é a pista mais próxima da voz feminina que temos. Afinal, o próprio protagonista não se importava em questionar algo. O final é outra incógnita. Essa empresa falhou em alguma coisa e abrir a porta definitivamente soltou algo ao mundo. Mas... O quê? Por que diabos o protagonista viu a cena como um universo? Seria algum tipo de ilusão? O que realmente simbolizava o reflexo do protagonista? Quem é esse velho e por que sempre entregava comida? Infelizmente, essas dúvidas permanecerão mistério após o sumiço do criador? Ou, na verdade, não. Eu tenho todas as respostas, na real. Isso porque fui eu que criei o mangá. Sim, toda essa história de Otaner nunca existiu, inclusive é só meu nome ao contrário. Isso vale para muitos dos artistas que citei, para a comunidade do Reddit e até mesmo a garota das tesouras de carne. Alguém caiu nisso, né? Shirako eu tirei do Hot Wheels Acceleracers. Significa leite de peixe. E o Meboshi, ameixa seca. Olha, não fiquem bravos. Tudo que eu quis passar aqui foi apenas uma ideia. Eu adoro terror, acho que isso é óbvio, mas falar de uma obra minha é algo que eu sempre quis tentar. Então, fica aqui meu apelo. Se gostaram do que viram, por favor, deixem o like e comentem o que acharam. Essa é a primeira história que compus. Sei que terá erros, então todo o feedback é positivo. Estamos aprendendo e cada vez mais evoluindo. Essa frase, inclusive, foi no plural, pois eu só criei a história e fiz alguns storyboards, mas quem transformou isso nisso foi o artista Kevin. Sério, ele manja das paradas e fez um trabalho excepcional. Além dele, gostaria também de agradecer ao Coco. Amigo meu que fez duas trilhas sonoras originais da série e que escutaram... Gabriel Adnanis. Gabriel Adnanis. Gabriel Adnanis. Legal, legal. Além dos editores que fizeram esse vídeo ser possível, é claro, tá tudo aparecendo na tela. Como disse antes, isso é um piloto, um possível rumo que possa seguir na área de criação de conteúdo, e não só isso, como também a possibilidade de expandir e de explicar mais sobre esse universo que criei, e tem muita coisa legal, sério, eu tô ansioso pra vocês conhecerem mais. A gente começou a produção desse projeto em setembro do ano passado, faz muito tempo, e eu fico muito contente de estar finalmente postando isso pra vocês verem. Eu tive que manter segredo também, porque era um projeto secreto, tinha toda a historinha que não podia ser contada, e no fim das contas eu tô muito contente. com o resultado, por mais que eu sei que tenha chance disso não ir pra frente, eu fico feliz de pelo menos ter tentado, vocês sabem que eu tenho essas ideias ambiciosas de do nada fazer um vídeo sobre um jogo do ano, do nada fazer um vídeo sobre uma parada super aleatória, super específica, e essa é só mais uma delas. É mais um degrau nessa grande escadaria que a gente vai subindo. Eu queria deixar claro meus agradecimentos a quem é inscrito do canal, a quem tá sempre acompanhando, a quem é membro, porque ajuda demais, vocês não tem noção. Muito feliz por vocês acompanharem o que eu gosto. É isso aí gente, isso daí foi o Renatoza aí trazendo pra nós esse vídeo que cara, ele me pegou, sinceramente eu achei que realmente era de algum ator japonês, artista, perdão, japonês né, algum mangaká, e cara ficou muito bom esse traço, o maluco que fez esse desenho aí pra ele tá de parabéns de fato né, ficou parecendo o mesmo mangá, isso daí engana. De fato se você passar essa história que ele passou agora no vídeo aqui pra qualquer pessoa, que tipo, assim como eu por exemplo, que eu particularmente como falei, não tenho o costume de ler mangá, talvez se fosse uma pessoa que tem costume, que conhece muitos artistas, ou mangakás no caso, né, que fazem obras nesse nível, né, talvez a pessoa percebesse que não existe, ou ele nunca ouviu falar também, no mínimo, tá ligado? Sei lá, mas acho que é muito mais provável uma pessoa que tipo, lê muito mangá, saber que talvez isso aqui é meio que um conto, tá ligado? Mas sei lá, não sei, posso tá errado, mas por mim realmente o cara me enganou, o cara conseguiu me enganar, mas de fato ficou muito bom o trabalho, a trilha sonora, a história em si ficou bem confusa em algum tempo, mas ao mesmo tempo é aquela coisa né, meio que remete um pouco da vida da pessoa, da gente né, no caso, a gente também que gosta de ficar na zona de conforto muitas das vezes e quando vai fazer alguma coisa diferente ali, e tipo, finalmente você vai sair né, daquela zona de conforto, eu acho que aquela imagem daquela porta lá com dentes é basicamente isso, é o medo né, que a pessoa ela sente de enfrentar aquele novo desafio, eu acho que seria isso no caso, que ele tentou passar na história, embole a gente ficou um pouco, mas eu também meio que, quando ele foi falando no final, eu entendi isso também, tá ligado? E é muito bom, é muito legal assim, refletir isso em mangá, pegou um conceito que de fato acontece no cotidiano normal de um ser humano né, como a gente, como você aí que tá vendo, e transformar isso numa animação aí bem assim, medonha de certa forma cara, é muito bom cara, tá de parabéns. O link do Renatoz vai estar aí na descrição do vídeo gente, eu vou deixar o link aí pra vocês tá bom? Deixa like lá pro cara, deixa like aqui também, se quiserem mais vídeos dele deixa nos comentários pra gente ver juntos tá bom? Se eu não me engano, não sei se daqui foi uma sugestão aqui no Telegram, que eu tenho um grupo no Telegram, eu não lembro agora se também foi uma sugestão por doação, mas seja como for, eu agradeço a quem indicou esse vídeo, porque foi muito legal esse vídeo aqui cara, eu gostei tá? Então tamo junto, muito obrigado a todos, me segue também na roxinha, o link tá aí na descrição do vídeo tá bom? Segue porque as lives estão muito boas, estão muito legais, eu tô gostando muito de fazer live com vocês lá, se você ainda não me segue, segue lá também. Tamo junto, até a próxima e valeu! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON